E hoje eu estou aqui em Passiga pessoal, na pesquisa do bordado aqui, a terra do bordado manual Passiga Pernambuco, fazer a pesquisa dos bordados aí e informar para vocês aí os preços. E você encontra todo tipo de bordado manual aqui, cestinha, artesanato e valia de preço pessoal, valia de preço aqui os artesanatos, bordado, vocês podem ver aqui, a 30 reais as pesquinhas de criança aí, 30 reais as pesquinhas para... Temos esteito aqui também, de 30, tem de 25, 15 reais as tatuaguinhas aqui, a partir de 15 você já compra, tem uma blusinha de 40 reais aqui, 40 reais, todo tipo de bordado, você vai encontrar, eu tenho um conjuntinho aqui para criança pessoal, a partir de 30 reais, coisa linda aí, tem esses outros aqui também, muita coisa boa e passiga para comprar, vamos com o preço. Seguindo bordado aí agora a menina, as pecinhas dela, a partir de 15 reais, bordado, bordado aí, e essa aqui pintada, a partir de 12 reais aí, a partir de 12 reais, tem as passadeiras também, 2,20 as passadeiras, onde tem essas passadeiras? De 80 reais, de 80 reais pessoal, 2,20 as passadeiras aí, 2,20 as passadeiras aí, eu vou deixar o contato dele aí, e aí via para todo o Brasil, todo o Brasil aí, Temos essas assim, ó, temos também o esquete bordado, esquete bordado, 8 peças, 5 peças, tem de 8, então é um de 8 peças, bordado assim? 8 peças no linho, ele está custando 90 reais, 90 reais, de 8 peças. O nosso folha é 80, o nosso folha é 80, é, de bordado. Agora o bordado, no linho, ele está custando 130. 130 pessoal, o bordado ali, agora? Agora no nosso folha é 110. Essa, e essa? Tem toalha de banho também, o bordado. Toalha de banho, vai mostrar para a gente ver aí pessoal. É uma linda. Toalha de banho bordada ali, ó. É, ajusta a toalha aí, a toalha de roxo. É uma de banho e roxo. Uma de banho e roxo. Aí tem elas assim, tudo da marca Dolly, da Boa. Da Boa, Dolly, né? 90 reais, junto, né? 90 reais. Aí tem os títulos também pintados, assim, né? Tem os pintados também, eu vou enxapar você ver. Onde estão os pintados? Os pintados estão 90. 90, né? Tecido lindo. É, tecido lindo. Esse tecido aqui. Aí tem as forças de casal, tem os títulos ali, ó. Tem os banheiros. Onde tem esse conjunto aí de banheiros? De vizinha. Vizinha? E esse aqui está de 130. 130 reais, todo bordadinho aí, ó. Todo bordado, 8 peças. É um kit, 8 peças. E o do banheiro? E o do banheiro está 70. 70 reais. É. Bordado. 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 Tem pintado também? Tem pintado em 90 não, mas eu tenho com vagonito. É, vagonito. É assim. Tá, onde tem esse vagonito? Vagonito 60. 60 reais. Banho de água mineral. Bordado. Tem um guardanapo. Banho de... Tem um guardanapo que tem um jogo americano. Onde está o preço? O preço e o tecido branco ele está custando 10 reais. 10 reais. E no tecido bege, no Rio bege, ele está custando 12 reais. 12 reais e o breja? É. Só o guardanapo, o guardanapo. O americano é 15 e 18. 15 e 18 americano. O guardanapo, o guardanapo. O guardanapo, o banquete também eu tenho. O guardanapo. O guardanapo de mesa. Vai mostrar para a gente ver aí. A loja é dessa loja aqui, ó. Vocês podem ver. Se a gente estiver interessado, vocês podem ligar. O guardanapo é essa aqui, ó. Vocês podem ligar. Essa aí vai mostrar para a gente ver aí. A loja é de mesa. Muito bonita aí, ó. Essa é uma toalha de mesa para 6 adegas. 6 adegas, pessoal. Pesa toalha muito grande aí, ó. Para 6 adegas. É. Em pedra colher. Tem 2 adegas de 8 e 6. Vai de preço, né? Essa está custando quanto? 250. 250. É essa aqui, ó. É para 6 adegas, né? É para 6 adegas. 6 adegas. Grande, enorme. Muito bonita a toalha. O artesanato, né? Deixa eu continuar. Nessa... Contato aí. Contato aí, ó. Ela vem de todo tipo de bordado, né? Vem de todo tipo de bordado. Ela vai falar o contato aí, pessoal? O meu contato é 96348331. Sinta artesanato. Sinta artesanato. O Instagram tem um Facebook. E tem um saco. Então, se estiver interessado, é só você ligar para negociar. Deixa eu pegar aí, mostrando para vocês. Vai dar de bordado que tem aqui, ó. Todo tipo de bordado que você encontra aí. Bordado manual. Artesanato. Essa loja está sem ninguém. Essa loja é a minha, saiu. Ia falar o preço, mas... Deu uma saiguinha. Se estiver interessado, ligar para negociar, pessoal. Deixa eu ver se eu vejo mais água, para deixar o contato da loja. Se estiver interessado, comprar as peças, né? As peças do bordado aí, ó. É um mais bonito. Tem para criança também, ó. Essas vestidinhas aqui, ó. 50 reais aí, ó. 50 reais. Eu sei. Conta todo tipo de bordado aí. Passeia Pernambuco. Tem várias lojas ainda. E os danos faltam chegar ainda para informar o preço, né? Nessa aqui mesmo. O proprietário não chegou ainda para informar o preço aqui do bordado. Mas a dona Cida tem tanto tipo de bordado aí. Se estiver interessado, comprar bordado aí. É só você ligar para negociar aí. O dona Cida. Eu vou mostrar aqui. Onde é? Isso agora, agregado aqui. É um centro de parceira. Vou mostrar o interesse aqui para vocês. Tem outro caminho aqui, ó. Bom dia, bom dia. Como está os peixes do seu bordado aí? Jogo de banheiro está de 60. Jogo de banheiro está de 60. 80 a bordado. Vagonete de 60. Pintado e pintado está de 60 reais. E as passadeiras é a partir de 40 reais. A partir de 40 reais, pessoal. Dependendo do tamanho. Dependendo do tamanho, ó. A partir de 40 reais, você já compra e aí, ó. Deixa o seu contato aí para quem estiver interessado em comprar. 9984-8151. 9884-8158. 8158. Seu nome? Ivanete. Pronto. A gente vai ter essa para a bordada aí do Ivanete aí, ó. Vocês podem ir lá para negociar. Vamos para todo o Brasil aí e ver os bordados. Deixa eu seguir aí e mostrar para vocês a guisada aí. É aqui no centro de passiga, terra de bordado manual. Vocês podem ver aí, ó. Na fita pra cima, pessoal. Na fita pra cima de passiga. Deixa eu mostrar para vocês ver aí mais ou menos tecido aqui, ó. Nessa lojinha aí, ó. Tem várias lojas de bordado, hein? Várias lojas de bordado. E tem outra? Tem várias lojas de bordado manual e passiga Pernambuco. Aí, ó. movimento aí da feira do centro de passiga e centro do bordado, né? Se tiver interessado aí ligar para negociar aí. Tem várias lojinhas de bordado. É isso aí, pessoal. Vou encerrar aqui. Vou mostrar aí para vocês aí, ó. Não é à toa. E passiga a terra do bordado, né, pessoal? Aí, ó. A bordadeira aí no centro aí, ó. No centro comercial de passiga Pernambuco. Aí, ó. Ali está a igreja matriz na pracinha. E aqui em cima tem outra igreja nova, pessoal. A igreja nova está ali em cima. Alisada ali em cima. O ponto de referência aí, ó. Vou mostrar para vocês aí, viu? A igreja nova bem aqui na frente. Deixa eu mostrar ali, ó. Dá para ver a torre dela ali, ó. Não sei se vocês podem ver ali. É isso aí, pessoal. Vou encerrar aí. Vou agradecer a todos vocês aí. Até a próxima aí, se Deus quiser. Valeu!